Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando sequência às nossas aulas, depois da semana de prova, fiz a correção das provas, foram muito poucas as notas que foram baixas, mas a grande maioria teve um desempenho bem satisfatório, até porque ficaria até chato não ter um bom desempenho, sendo que vocês tiveram a semana inteira para fazer a prova, além da semana inteira para fazer a prova, consulta à vontade, imagino que já rolou o WhatsApp pra caramba, então não tem muito o que comentar sobre a prova. Claro, quem tiver alguma dúvida, quiser me direcionar a perguntas, mandar e-mail, o WhatsApp pode ficar à vontade, já respondi até algumas, e então, sobre o fechamento das notas, essa primeira etapa eu já fiz, agora só estou consolidando notas, prova, trabalho, ainda mais essa mudança que deu para a gente, que teve uma quantidade bem maior de trabalho para a correção, fez com que a gente acabasse demandando um pouquinho mais de tempo para corrigir, para consolidar, então devo fazer isso até o final dessa semana, não é uma promessa, mas me esforçarei para tal, agora fugindo do assunto prova, vamos para o assunto segundo bimestre. Então, como eu comentei com vocês, eu estou fazendo algumas mudanças, pretendo trabalhar com vocês no formato de live. Essa semana ainda será o vídeo gravado, mas eu estarei disponível no horário que seria a última hora da aula, então vocês têm ali das nove às dez, eu vou estar com uma live aberta, para que vocês possam questionar, reclamar, brigar, fazer qualquer coisa, tá ok? Então, vamos aos recados do segundo bimestre, passaremos então a trabalhar com as aulas no horário propriamente indito da aula, não será mais por vídeo, então vou mandar para vocês um link, eu particularmente utilizaria o programa Zoom, eu acho ele mais, mais tranquilo, mais fácil de acessar, até eu sou meio burro nessa área, preciso de algo mais intuitivo, então vou optar pelo caminho do Zoom. Então, fica combinado dessa maneira, essa semana, uma hora, estarem nesse link para que vocês possam tirar dúvidas e vai ter o vídeo disponível sobre o conteúdo. A partir da semana que vem, será toda a aula, todo o conteúdo no formato da live. Bacana? Então, a aula passada, começamos a falar de ponto de equilíbrio e ficou para a aula de hoje a figura de ponto de equilíbrio múltiplos produtos. um tema aparentemente assusto um pouco pessoal, mas não é nada de difícil, vocês vão ver, a gente vai também segregar essa aula em duas, que eu trabalho com duas metodologias por ponto ponto de equilíbrio de múltiplos produtos e como eu quero exercitar esse conteúdo com vocês. Primeiro a gente vai trabalhar um método, depois o segundo método. Então, a gente vai ter dois momentos dessa aula e o bom é que o momento tecnicamente mais confuso no dia a dia, na cabeça dos alunos, vai ser na live. Então, vai ser uma experiência diferente, no mínimo, espero que prazerosa, mas no mínimo diferente vai ser. Então, vamos lá para o nosso conteúdo. Ponto de equilíbrio múltiplos produtos. Então, temos aqui a figura do ponto de equilíbrio múltiplos produtos. Antes de entrar na figura do ponto de equilíbrio múltiplos produtos, vamos lembrar quais são os nossos pontos de equilíbrio. Primeiro dos pontos de equilíbrio, ponto de equilíbrio contábil. Nesse momento, nós focamos na figura do lucro zero. Então, o nosso cálculo fica através do custos e despesas fixas, dividido pela margem de contribuição unitária. Achando a quantidade do ponto de equilíbrio contábil, nós saberemos quantas unidades nós venderemos a ponto de ter o lucro zero. Segundo ponto de equilíbrio. Antes de mais nada, deixa eu comentar. Vocês vão ficar escutando um pouco do barulho. O cachorro latindo atrás, mas por questões de humanidade, eu vou evitar matar ele pra vocês, tá? Tô brincando, eu gosto muito do cachorro. Gosto muito do meu cachorro, mas tem hora que ele late pra caramba. Infelizmente, é o que temos. Então, ponto de equilíbrio contábil, figura do lucro zero. Segundo ponto de equilíbrio, ponto de equilíbrio econômico. Aqui a gente acrescenta a figura de um custo de capital, uma remuneração de capital. Então, seria quanto que eu preciso vender pra cobrir meus custos e despesas fixas, mais a remuneração do capital investido. Ou, o que vocês vão encontrar alguns autores falando, taxa mínima de atratividade ou custo de oportunidade. E o último ponto de equilíbrio, ponto de equilíbrio financeiro. Aqui nós focamos especificamente na figura do fluxo de caixa. Então, pensando na figura do fluxo de caixa, nós acabamos deduzindo, então, dos custos de despesas fixas, todos aqueles valores que não são necessários, que realizemos desembolsos. Então, nesse momento, a gente faz a redução de todo aquele valor que eu considerei como custo ou despesa fixa, mas eu não faço pagamento nenhum. Então, essa é a figura do ponto de equilíbrio financeiro. Então, seria custos e despesas fixas, menos valores ou gastos não desembolsáveis, divididos pela margem de contribuição unitária. O ponto de equilíbrio são essas três formas. Não tem muito o que se discutir. Não tem muita variação. Não tem muita mudança. Não tem muito o que a gente modificar esses conceitos. Porém, quando a gente fala nesse sentido margem de contribuição unitária, a gente, em geral, pensa em um único produto. Então, há sempre uma dúvida que ocorre em relação a essa análise, é quando existe o cálculo para mais de um produto ou serviço. Então, em empresas que existe mais de um produto ou mais de um serviço, a gente vai encontrar a figura de ponto de equilíbrio múltiplos produtos. Aí, eu peço, pergunto para vocês, peço para vocês pensarem. Existem muitas empresas que trabalham com um único produto? Não, né? A maioria das empresas trabalham, às vezes, com milhares de produtos. Mas, no mínimo, mais de um produto ela acaba trabalhando. É uma necessidade comercial isso, né? Então, eu vou pegar até o extremo possível. Pense numa empresa como Unilever. Unilever, sendo até sarcástico, é uma empresa que fabrica desde pinico até bomba atômica. Mentira, eles não produzem bomba atômica, tá? Mas, gente, inúmeras coisas que vocês pegarem dentro de um supermercado, vocês vão poder encontrar a marca Unilever. Produtos alimentícios, produto de limpeza, produto de higiene pessoal. Então, pensem a complexidade de uma indústria dessa. Então, claro, ponto de equilíbrio para eles. Só é pensável na figura do múltiplos produtos. Pela diversidade. Mas, não precisa ir muito longe. Peguem uma pequena fábrica de... Do ramo têxtil. Uma pequena confecção. O mais básico ainda. Uma confecção de uniforme escolar. Vai ter só um único produto? Não. Vai ter calça, vai ter camiseta, vai ter a jaqueta. Então, a gente vai encontrar mais de um produto. Então, a figura do ponto de equilíbrio múltiplos produtos, ela é uma realidade atual. É uma realidade no dia a dia das empresas. Por isso, a gente tem que pensar muito bem nela. Então, a maneira indicada para tratar essa questão é através de análise de mix de venda e margem de contribuição média. Então, o nosso primeiro desafio, a nossa primeira metodologia é a tratativa de ponto de equilíbrio através de um mix determinado de venda. É quando eu já conheço uma quantidade de venda pré-estipulada pela empresa. Então, vamos usar um exemplo. Aqui a gente vai começar já a pensar em cálculos números para que vocês vão acompanhando. Então, na análise do ponto de equilíbrio, quando há múltiplos produtos, é possível admitindo-se uma determinada combinação de venda entre elas. Então, a gente vai supor, no caso, esse exemplo é da companhia Alfa. Ela produz três produtos, A, B e C, onde cada um deles apresenta preço de venda de R$10, R$12 e R$15. Seus custos fixos e despesas fixas totalizam em cada período R$1 milhão de reais e apresentem dentro da sua estrutura de custeio os custos de despesas variáveis de R$5, R$8 para o B e R$8,50 para o C. Para facilitar, a gente já colocou uma tabela dentro da tabela, uma coluna com a margem de contribuição unitária. Mas vamos lembrar o que é a margem de contribuição unitária. É o preço de venda menos os custos e despesas variáveis. Aqui a gente encontra, então, a margem de contribuição unitária. Então, o preço de venda menos custos e despesas variáveis resulta na margem de contribuição unitária. Lembrando que é a margem de contribuição unitária é quanto cada produto, quanto cada unidade do produto A, do produto B ou do produto C vai contribuir para o pagamento desse cara, desse 1 milhão, dos custos e despesas fixas. Então, produto A vai contribuir com R$5, produto B com R$4, produto C com R$6,50. E analisando o histórico de vendas dessa empresa, chegamos à conclusão que temos dentro da nossa proporção de vendas, O produto A tem uma participação de mercado em 50%. Metade dos produtos vendidos pela companhia Alfa são vendidos são do produto A. O produto B representa 30% desse total de vendas e o produto C 20%. Com base nessas informações é que a gente vai conseguir pensar pensar e definir como será calculado o ponto de equilíbrio. Então, nosso ponto de equilíbrio vai ser considerando uma média. Uma média do quê? Da participação, então da proporção de vendas e da margem de contribuição unitária. Tá, professor, mas como fica isso? A gente vai, então, admitindo quanto que cada produto vai contribuir na média. Então, na média, quando a gente fala é simplesmente aplicar a multiplicação da participação vezes a margem de contribuição. Então, vamos pegar a caneta aqui. Caneta. nada mais a gente vai fazer do que multiplicar. Então, R$5,00 vezes 50%. No mix de venda, esse produto vai contribuir, então, com R$2,50. O produto B, R$4,00 vezes 30%. Então, dentro do mix de venda desses produtos, o produto B contribui com R$1,20. E o produto C? R$6,50 vezes 20%. Então, resulta numa contribuição de R$1,30. Então, pela média, qual vai ser a margem de contribuição? Margem de contribuição, que letra horrível, né? do mix R$5,00. Então, a gente tem a base para o nosso cálculo. Então, aqueles valores que nós definimos aqui, nós encontramos. Só que agora a gente não chama mais de margem de contribuição unitária do produto, mas sim de margem de contribuição unitária do mix de venda. Então, a margem de contribuição unitária do nosso mix de venda é de R$5,00. Com base nisso, nós podemos, então, passar efetivamente para o cálculo do ponto de equilíbrio. Então, como seria o ponto de equilíbrio conjunto? Aqui já está uma tabela pré-pronta indicando que deu 200 mil unidades. Da onde surgiu essa 200 mil unidades? Então, lembrando, nossos custos e despesas fixas, temos, voltamos lá, um milhão. esse último zero ficou feio, hein? um milhão de reais de custos e despesas fixas, dividido por qual margem? Margem de contribuição produção do mix. Então, o nosso mix de produto, então, vejam bem, a gente vai ter que vender um mix de 200 mil de 200 mil unidades. precisamos vender ao todo 200 mil unidades. Por isso, então, a gente chega nesse resultado de 200 mil. Mas, professor, eu preciso saber quanto de cada produto eu preciso vender. então, a gente vai utilizar esse 200 mil para efetuar essa determinação. Então, sabendo que a proporção de vendas é feita com esses percentuais, a gente utiliza ele em cima do 200 mil. Então, produto A, ele vende 50% do faturamento da empresa. Sendo 50% do faturamento da empresa, vou pegar essa quantidade do mix, 200 mil vezes 50. Então, eu preciso vender no produto A 100 mil reais. É 100 mil unidades, desculpa. No produto B, o mesmo 200 mil, só que ele vai contribuir agora vendendo 30% das peças. Preciso vender então 60 mil unidades do produto B. E do produto C, é uma participação só de 20%, então, passo a ter 40 mil unidades, 200 mil vezes 20%. 100 mil consegui estipular quanto que eu vou ter de cada produto para conseguir chegar no lucro zero. Lucro zero. agora, se a gente tivesse que remunerar o nosso investidor em 75 mil, quanto ficaria de ponto de equilíbrio? qual que é o segredo daqui? Utilizar simplesmente a fórmula do lado do ponto de equilíbrio econômico, só que aqui é a margem de contribuição do mix. Então, já deixei uma planilha de Excel aberta. Então, nós temos a participação produto A, B e C com R$ 5,00, R$ 4,00 e R$ 6,50 e a participação de vendas nessa quantidade, né? E nosso mix, nossa margem de contribuição do mix é de R$ 5,00, correto? Como que eu faria o cálculo, então? Ponto de equilíbrio econômico vai ser o quê? Opa, não sei se... 1 milhão mais os 75 mil que eu quero remunerar meus sócios. Tudo isso dividido por R$ 5,00, que é a nossa... Opa, não saiu a divisão. Tudo isso dividido por R$ 5,00. Então, como vai ficar? Acrescemos, então, 15 mil unidades. Então, aqui, 15 mil unidades no total. unidades totais. Quanto eu vou precisar, então, vender de cada um dos produtos? Simplesmente vou usar esse percentual, vai ser igual a esse valor vezes 215 mil unidades. Então, 215 mil vezes 50%, 215 mil vezes 30%, 215 mil vezes 43%. Bacana? Então, precisamos vender 107 mil e 500, 64 mil e 500 e 43 mil e 500 de cada peça. Produto A, B e C. Difícil? Acredito que não, né? A única coisa que a gente não pode esquecer é trabalhar essa figura das proporções, ou seja, multiplicar a margem de contribuição vezes a participação e a soma vai ser o nosso mix ou a margem de contribuição do mix, o valor que a gente vai utilizar para calcular as fórmulas. As fórmulas ficam exatamente iguais. A gente não tem o trabalho de utilizar outras fórmulas. As fórmulas funcionam bem. A única coisa que a gente tem que saber quanto que cada um participa. Beleza? E agora, sabendo que a empresa ainda tem uma depreciação e uma receita de equivalência patrimonial de 7.500, quanto vai ficar a nossa margem de contribuição? Então, considerem a equivalência patrimonial como não financeira e a depreciação como não financeira. então, simplesmente, a gente vai fazer o ponto do equilíbrio financeiro vai ser igual a 1 milhão menos o 15 mil menos o 7.500. tudo isso dividido pelo mesmo 5 reais. Então, vejam bem, a partir do momento que a gente encontra aquela figura da margem de contribuição do mix, a gente não tem tanta dor de cabeça para calcular a figura dos pontos de equilíbrio. vejam como fica relativamente tranquilo. Então, teremos o resultado. de equilíbrio só errei o sinal aqui. Desculpa aí, pessoal. Então, passaremos a ter R$195.500. Lembrando, sempre o ponto de equilíbrio financeiro vai ser menor que o ponto de equilíbrio contábil. O ponto de equilíbrio econômico tende a ser maior que o ponto de equilíbrio contábil. Então, aquele R$200.000 com o ponto de equilíbrio contábil, um pouco a mais a gente encontrou no ponto de equilíbrio econômico. Então, aquele valor onde a gente vai remunerar ainda o sócio e R$195.500 peças para remunerar 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 é uma palavra errada para o pagamento das suas despesas financeiras não, desembolsáveis, aquelas despesas que exigem pagamento. Ou seja, chegar no fluxo de caixa zero. Bacana. R$195.500 são para todas as unidades. Quanto vai ficar para cada uma? Aplicamos a mesma multiplicação. R$195.500 vezes aquela média de participação do produto. R$195.000 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 do produto A. Produto B R$58.000 R$650.000 R$195.000 produto C R$39.000 e R$100.000 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 Tranquilo? Fácil? Difícil? Mais ou menos? É relativamente tranquilo, né? Então eu já deixei digitado aqui um segundo exemplo Então agora estamos trabalhando em uma fábrica de bolas fábrica de bolas Opa acabou saindo onde a gente tem a bola A a bola B e a bola C a bola A tem um preço de venda de R$12 custo variável de R$8 despesa variável de R$1 bola B uma um custo variável de R$14 R$10 de custo variável 2 de despesa variável bola C preço de venda de R$20 custo de venda de R$16 e despesa variável custo de venda não custo variável custo variável de R$16 despesa variável de R$2 já temos nossa nossa nossos elementos para calcular a margem de contribuição unitária quanto que teremos de margem de contribuição unitária margem de contribuição unitária a gente calcula preço de venda menos custo variável menos despesa variável tá ok produto A contribui com R$3 produto B com 2 produto C com 2 reais eles fazem essas contribuições para pagar um valor de R$420 mil de custos e despesas fixas então com base nessa informação produto A tem uma participação de 40% do Opa. Opa. Deu uma bela bagunçada aqui. Já vamos resolver. Então, considerando qual o ponto de equilíbrio, considerando as seguintes participações. O produto A, 40%. O produto B, 25%. O produto C, 35% das vendas. Então, a gente vai fazer o que? Encontrar a margem de contribuição do mix. Então, a gente vai ter uma coluna, participação da margem de contribuição unitária. E aqui, participação das vendas. 40%, 25% e 35%. Então, a gente tem condição de calcular a participação. Vou até colocar como percentual MCO. Como que a gente faz isso mesmo? Margem de contribuição do produto vezes a sua participação. 3 reais vezes 40%. 2 reais vezes 25% e 2 reais vezes 35%. Então, a margem de contribuição do mix é o que? A soma de todas essas médias. Então, o nosso mix médio desses produtos, a margem de contribuição desse mix é de 2 reais e 40 centavos para poder fazer a cobertura de 420 mil reais. Tranquilo? Fácil ou difícil? Então, primeiro ponto de equilíbrio que a gente pode calcular. Ponto de equilíbrio contábil. Vai ser o que? 420 mil dividido por 2 e 40. Então, a gente vai ter um valor de 175 mil unidades. 175 mil unidades ao total. Quanto que vai dar do produto A, B e C? A gente vai fazer a multiplicação. 175 mil vezes 40%. A mesma coisa para o produto B. 175 mil vezes 25%. E 175 mil vezes 35%. No Excel fica fácil de fazer uma conferência. 175 mil unidades 70 mil do produto A 43.750 do B e 61.250 do C. Dá para tirar uma prova real? Dá. Vamos montar uma mini demonstração de resultado bem simplificada para a gente conseguir entender. Então, temos o produto A B C Então, vamos colocar a quantidade de vendas. Quanto que a gente tem na quantidade de vendas do produto A? 70 mil. Do produto B? 43,750. E do produto C? 61,250. Qual que é o preço de venda de cada um deles? Então, a gente vai ter produto A? 12 reais. Então, 12 reais vezes os 70 mil. Produto B igual 14 reais vezes 43,750. E o produto C? 61,250 vezes o 20 reais. Então, o nosso faturamento ficaria em 2.677.500. Esse é o nosso faturamento. Aí, a gente vai diminuir os custos variáveis. Então, a gente tem 8, 10 e 16. Então, 70 mil vezes 8 reais. Igual 43,750 vezes 10 reais. E 61,250 vezes 16 reais. Então, chegamos em um custo de venda um custo de venda não, custo de variável de 1.977.500. A gente pode até fazer um total aqui. E agora, a gente vai para as despesas variáveis. Despesas variáveis 1, 2 e 2. Então, produto A 70.000 vezes 1. Produto B 43,750 vezes 2. Produto C 61,250 vezes 2. Então, temos 280.000 de despesa variável. Então, nossa margem de contribuição vai ficar de quanto? 840 menos 560 menos 70. Produto A contribuiu com 210. B 87.500 Produto C 122.500 Então, fazendo essa soma nós temos uma contribuição de 420.000 nossos custos e despesas fixas foi de quanto? Então, quanto a gente tem? 420.000 Então, nosso lucro acaba sendo margem de contribuição menos os custos e despesas fixas chegamos ao exato valor de zero. Então, tiramos a prova real. Vemos que se aplicarmos ponto de equilíbrio múltiplos produtos chegando nessas participações realmente realmente estaremos trabalhando para obter um lucro zero. Todo mundo gosta disso? Todo mundo tem essa esse gosto por um lucro zero? Não, né? grande maioria se não todos os empresários buscam lucro e a gente não é diferente. esperamos 5% de retorno sobre 180.000 investido nessa fábrica. Então, passamos para o nosso segundo ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio econômico. Para encontrar o ponto de equilíbrio econômico nosso retorno vai ser de quanto? 180.000 opa, não pode pôr o vírgula vezes 5% então esperamos receber 9.000 durante o período. Então, como vai ficar o nosso ponto de equilíbrio econômico? Igual 420.000 mais 9.000 tudo isso dividido por 2,40 da margem de contribuição do mix então tudo isso dividido por 2,40 então vai ficar igual 429 dividido por 2,40 então 178.750 são as unidades totais quanto que eu preciso do A, do B e do C? Simplesmente 178.750 vezes 40% 71.500 segundo 178.000 vezes 25% e professor deu um problema deu um valor quebrado não existe como produzir meia peça então arredondem para mais então nossa produção teria que ser de 44.688 unidades e 178.000 vezes 0,35% mais uma vez valores quebrados arredondamos para cima 62.563 unidades então a gente vai acabar tendo um pouquinho mais de 9.000 de retorno por causa dessa meia peça que a gente arredondou em cada uma das dos produtos ou seja uma peça a mais o produto B uma peça a mais o produto C vai fazer essa diferença vai ficar um pouco a maior mas vamos tirar a prova real aproveitando que tudo aqui já foi deixado com fórmula basta a gente colocar os valores encontrados 71.500 44.688 e 62.563 chegamos muito próximo não ficou 9.000 esperado desse desse retorno porque nós arredondamos se não tivéssemos arredondado com toda certeza nós teríamos exatamente 9.000 tranquilo e se a gente for levar em consideração o fluxo de caixa quanto que eu preciso de fluxo de caixa para cobrir os meus valores considerando que a depreciação é de 25.000 vamos para o ponto do equilíbrio financeiro vai ser 420.000 menos 25.000 tudo isso dividido por 2.40 centavos 164.583 peças e 33 então partimos para a figura do arredondamento novamente não tem como produzir meia meia unidade do mix então a gente vai ter 164.584 unidades totais então quanto vai ser do produto A B e C usamos a mesma técnica o total necessário vezes a participação igual vamos tirar essa vírgula aqui Então lembrando, deu peça quebrada Arredonda-se sempre para cima Para que a gente atinja o objetivo esperado 65, 834 peças Aqui não precisa arredondamento E 57, 605 unidades Essas são as quantidades necessárias Para o ponto de equilíbrio financeiro Isso indicaria que o nosso resultado seria um prejuízo De aproximadamente 25 mil reais Vamos aproveitar a fórmula aqui para a gente colocar em prática Vamos ver se vai dar esse prejuízo de próximo de 25 mil reais Então o produto A 65.834 peças 41.146 peças E 57.605 peças Quase 25 mil reais negativa Isso indica o que? A empresa vai pagar todas as suas contas E ainda vai sobrar 4 reais 4 reais no caixa Tranquilo? Acredito que o cálculo é difícil Um pouco de prática Vai auxiliar com o que vocês Desenvolvam Esses conceitos Essas técnicas Muito rápido Beleza? Então vamos voltar lá para o nosso material Então Fica a primeira técnica E passada É o momento quando a gente conhece O ponto de equilíbrio O ponto de equilíbrio não As participações Nas vendas Mas vai chegar um determinado momento Que eu não conheço o mix de venda da empresa Não conheço E agora? Como é que eu faço? Tenho que aprender uma outra técnica Essa técnica envolve Também o mix de produção Mas agora Esse mix Que não é conhecido Será Determinado Por nós Então a saída É uma determinação Nossa E pensando que a empresa Não possui restrição produtiva Basicamente são 3 passos Já vou assustar um pouquinho de vocês Vocês vão ter que lembrar Da figura do máximo divisor comum Primeiro passo É a aplicação do máximo divisor comum No preço de venda Segundo passo Encontrar a margem De contribuição Do mix E O terceiro Encontrar o ponto de equilíbrio Através desse mix Determinado Tranquilo? Mais ou menos Então esse é o assunto Da nossa próxima aula E a gente vai falar um pouquinho também Sobre A importância dessa metodologia Então ela é uma metodologia muito importante Tanto para avaliação de risco do negócio Quanto para elaboração do planejamento comercial Tendo em vista que é comum Encontrar a situação de Diferentes volumes de venda de produtos diferentes O que vai trazer margem de contribuição distinta E mais volumes Mais participações distintas Para Para o pagamento Dos custos e despesas fixas Então essa análise pode impactar Tanto a política de preço Quanto a política de combinação de produto Oferecida em campanha específica de marketing Então quando a gente vê aquelas figuras de Compre dois produtos, leve um Compre dois produtos, ganha um produto B de brinde Isso tudo é uma análise de mix E um ponto muito relevante para ser observado É que os resultados são encontrados São válidos para as margens de contribuições individuais Mais apuradas e mix de produtos utilizados Caso exista modificação nessas duas variáveis Seja na margem de contribuição ou no mix A análise tem que passar por completa revisão Então esse é o conteúdo da aula de hoje O primeiro esboço ou a primeira técnica Do nosso ponto de equilíbrio Múltiplos produtos A aula que vem então A aula através de live A gente vai partir então Para um ponto de equilíbrio Onde a gente não conhece o mix E vai determinar essa projeção Então aqueles três passos A gente vai trabalhar eles na prática E depois a gente vai discutir um pouco Sobre a importância, vantagens e desvantagens Da adoção do ponto de equilíbrio Na análise de investimentos Tá ok? Então aguardo vocês na live E bons estudos E bons estudos E bons estudos